Salve, salve, molecada do canal, meu game favorito Sejam bem-vindos a mais um episódio de StumbleGuys Se você curte, deixa o like aqui embaixo, se inscreve, compartilha E ativa o sininho pra não perder nada, mano Vamos que vamos pra mais Um episódio De StumbleGuys Bora ver o que vai vir aqui, hein Robo Stumble Passa a menu P, Meritudo Se fosse uma final, nós ganhávamos Se fosse uma final, nós não estávamos em primeiro, né Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum, hum 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 Facil, eu já tinha passado, hein Bora ver se eu ainda consigo Bora ver, hein, galerinha Se eu ainda consigo Eu acho que sempre vai cair um ou outro Sempre cai, sempre cai, mano Eita, mané Ah, não Vacilei Vacilei demais Ah, não Ah, não Tinha passado, maluquete Ah Um tanto bateu ali também Ainda que foi um classificado, hein Estamos na final Hum Muito baixo De novo Pra eu ficar ligado, hein, galerinha Não Hum 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 Vamos lá. A reação tem que ser rápida, hein? Três! Iiii! Na hora que ligar o terceiro aí, mas você vai ver. O bagulho fica doido. Agora ficou doido, hein? Só que eu sou bom demais. Eu sou bom demais. Não! Ah! Caraca, mano! Tem que ficar ligado em muita coisa ao mesmo tempo. Oh, jogou lá fora. Dinosserdo ganhou o jogo. Galerinha, se você curtiu, chega no like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho de notificação, mano. Pra não perder nada. Então... Tá lá fora.